Ao longo da história, o Clomazone esteve ao lado da cana-de-açúcar, controlando as plantas infestantes e contribuindo para o sucesso da cultura em todo o Brasil. Agora, Camite 360 CS na cana-de-açúcar é Reator 360 CS. Micro na formulação, macro nos resultados, alta eficácia no período seco, o melhor graminicida, maior residual com baixa volatilidade, seletividade. Para uma cana-de-açúcar, a tecnologia do melhor herbicida micro-encapsulado é essencial. Reator 360 CS, tecnologia que gera resultados. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.